Bem-vindo ao curso técnico em meio ambiente do CEPET. Quem é o CEPET? Instituição credenciada pelo MEC para as modalidades presencial e à distância. Unidades parceiras em todos os estados da federação e com presença internacional. Certificado com validade nacional. Quais são os diferenciais do curso técnico em meio ambiente do CEPET? Curso autorizado pelo MEC. Início imediato, sem a necessidade de formar turmas. Maior cargo horário dedicado à sua formação. Um certificado para cada componente curricular. Certificado de formação e qualificação profissional de acordo com o Código Brasileiro de Ocupação. Certificado de conclusão do seu curso técnico em meio ambiente registrado no MEC. Certificado Internacional de Aperfeiçoamento Profissional emitido por instituição de ensino americana. Como funciona a certificação do CEPET? Todo curso técnico do CEPET possui Uma grade curricular composta por componentes curriculares do seu curso técnico escolhido. Para cada componente curricular existe um curso isolado correspondente. Para cada curso isolado no qual você for aprovado, você terá Um certificado para valorizar e comprovar sua formação. Uma avaliação presencial para certificar seu aproveitamento. Para cada conjunto de cursos isolados denominados bloco de formação, você receberá uma certificação. Para cada conjunto de blocos de formação, você receberá uma certificação de qualificação profissional. Após completar o conjunto de qualificações profissionais mais sua aprovação em seu trabalho final, Você receberá o seu certificado técnico com registro no MEC e validade nacional. E tem mais! O CEPET fornece dupla certificação. Além do certificado com reconhecimento nacional, você terá a emissão do seu certificado e aperfeiçoamento internacional. Emitido pela Sunpols International School, com sede em Orlando. Quer saber mais? Visite o site do CEPET em www.cpet.com.br e descubra muito mais sobre o curso técnico em meio ambiente. Ou acesse nosso chat ou nosso WhatsApp. Ops! Você quer um desconto especial? Vá presencialmente na unidade remota mais próxima de você e peça o seu desconto. CEPET. Evoluindo com você! CEPET.